Tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Níbia Maria, uma das maiores atrizes do país. Marcou e ainda marca a teledramaturgia brasileira. A gente vai viver os principais trabalhos dela. Década de 70, década de 80, década de 90. Vamos encaminhar aqui o link para ela, para ela se conectar. A gente vai ver os principais trabalhos dela. Acabou de entrar. Lembrando que o pessoal vai entrando aos poucos. E que essa live vai ficar no Instagram. Ele alterou as regras. Está aguardando aí a conexão. Aê! Agora sim, tudo bem, Níbia? Tudo bom, Bruno? Tudo em paz, graças a Deus. Ah, que bom. Falar que é um prazer conversar com você. O pessoal vai ver por que todo mundo é seu fã. Hoje, enquanto a gente fazer a seleção, os irmãos mais velhos, ou os pais de alguns dos integrantes se emocionaram revendo as imagens. Eles comentaram que lembraram de várias histórias. E quando a gente assistir, o pessoal vai ter noção do que eu estou falando, tá bom? O que acontece? A gente vai inverter a tela, tá? Então, eu vou deixar o tempo todo na tela, mostrando os seus trabalhos. Enquanto a gente vai exibindo na sequência, já de forma cronológica, você vai comentando eles, tá bom? Porque tem muita coisa mesmo. Verdade! São quase 60 anos, né? Exatamente! Uma carreira aí brilhante. E a gente vai começar nos anos 70, com a novela Uma Rosa com Amor, do Vicente Cesso. Ganhou um remake agora pelo SBT, recentemente, com a participação de um grande elenco, né? Carla Marins, autoria do Tiago Santiago. Ó, a Glaucia, sua irmã, acabou de entrar. Boa noite, Glaucia. Em breve, a gente também vai marcar uma live com ela, porque tem muito trabalho bom pra ver também. E como eu falei, agora eu vou inverter a tela pra o pessoal conseguir visualizar essas imagens. Eu só posso falar que o conteúdo tá muito legal. Tá bom, que bom. A gente vai começar com uma homenagem que o Video Show realizou em relação aos 30 anos do último capítulo da novela Uma Rosa com Amor. Vamos ver o que eles fizeram. Gente, Video Show faz muito... Passa um filme. É hora da nossa viagem à altura do tempo. É, porque... Certamente vai lembrar dessa música. É de você, é de você. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de você. É o dia 3 de julho de 1973, há exatos 30 anos, e ao ar o último capítulo de Uma Rosa com Amor, novela de Vicente Cesso, um autor de histórias jovens, descontraídas e bem-humoradas. Marília Pera e Paulo Goulart eram os protagonistas. E a história era mais ou menos assim. Serafina Rosa Petrone, secretária dominada pelos pais, procurava o marido. Ao mesmo tempo, Cláudio Antoine Geraldi, industrial, necessitava casar para manter as aparências de um empresário... Eu não sei se eu posso estar falando... Claro, pode falar, à vontade, pode falar. Esse é um trabalho que eu tinha ao meu lado, os grandes atores da televisão brasileira, não só os da minha geração, mas aqueles que já eram grandes estrelas, como Paulo Goulart, Marília Pera. E eu fazia... Foi a primeira vez contracionando com ela. Depois eu fiz outros trabalhos, que as pessoas devem lembrar também, como o Breve Chique. Sim. Fiz uma outra novela do Miguel Falabella com ela também. Enfim, você veja que, na verdade, a gente está sempre aprendendo, a nossa profissão de interpretar, de criar personagens, é sempre um exercício. Por isso que eu sempre digo, para quem está começando agora, os atores que estão começando agora, não pensem ou não definam a sua carreira por um trabalho, porque a gente tem muita coisa para fazer, às vezes coisas que não satisfazem, nem a gente, nem o público, outras coisas que realmente chegam muito e marcam muito a vida das pessoas, as histórias. Os autores todos buscam, ou buscavam mais na época, o romantismo e o relacionamento humano mais, vamos dizer assim, surreal, meio de fantasia. Hoje as novelas estão um pouco mais realistas. E o que encantava o público era exatamente isso. Porque a gente, com o dia a dia e a rotina, ainda mais nesse Brasilzão tão grande, as pessoas têm diversos tipos de vida, algumas estão bem, outras estão com dificuldades. Então, a novela, a dramaturgia na televisão, de repente, ou aliviava, ou distraía, ou trazia a consciência para algumas situações que o brasileiro estava vivendo. Exatamente. Ele se viu na TV. Exatamente. Exatamente. Aí é que eu digo a importância nossa de atores que leva para o público o comportamento humano. O ser humano é tão complexo. Então, às vezes, e a gente é mais do que ninguém. Às vezes a gente é boazinha, às vezes a gente é romântica, às vezes a gente é muito chata, às vezes a gente é agressiva, às vezes a gente é possessiva, às vezes a gente é bondosa, idadivosa. Enfim, a gente está sempre... Aqui, a gente, inclusive, pausou no frame que eles falaram, início de carreira, citaram, aí colocaram uma fotografia sua. Eu acho que dentro da televisão as pessoas realmente acompanharam um pouco a minha vida. Olha aí os grandes atores que a gente vê aí, o grande Utelo, uma rosa com o romantismo da coisa. Quer dizer, o objetivo é a gente conseguir alcançar, tanto que na época a gente tinha uma audiência enorme da maioria do público que na noite chegava em casa ou do trabalho, as crianças que chegavam da escola podiam assistir às novelas das seis horas, que depois começaram a vir com as adaptações dos grandes romances brasileiros, que foi uma forma também de... Quer dizer, eu costumo dizer que aí estava muito implícita a cultura do nosso país, quando você pega um livro, o autor pega um livro que você só lê na escola ou se você lê, se você gosta de leitura e vê ele adaptado numa novela, numa telenovela. Até mesmo numa minissérie, como é A Casa das Sete Mulheres, o pessoal vê que as vendas disparam, cria essa expectativa, essa curiosidade nas pessoas. E nós, na época, houve uma época que a gente frequentava muito as escolas e as universidades para fazer umas conferências a respeito das adaptações dos grandes romances brasileiros que eram adaptados na televisão. Isso é muito importante, isso eu acho que deveria voltar. já que a gente tem uma defasagem tão grande na educação do nosso país, a nossa educação também é parada, de repente, através da dramaturgia, você pode levar a cultura e ensinar também um pouco. Por exemplo, se você vai fazer uma prova, uma dissertação, numa prova do Enem ou da sua escola, você que é adolescente, e se cai uma dissertação sobre um romance ou um livro ou alguma coisa, se você não tem acesso ao livro, de repente, através da novela, você pode ter esse conhecimento e responder as perguntas com um pouco mais de segurança. Sim, exatamente. Parece que está misturando as coisas, mas não está, não, sabe? Porque eu tenho, nesse momento, eu tenho visto propostas novas, nesse momento diferente que a gente está vivendo, de fazer uns podcasts de leituras como a gente... gravações, né? Dentro da própria casa, não tem a presença, aquela coisa presencial, nem a imagem, mas tem a nossa voz narrando, de repente, grandes romances com assuntos que podem ser... que podem ser apresentados nas provas do Enem. Outro dia, eu fiz, inclusive, no palco literário, a leitura de um livro muito importante. Um livro que fala sobre a sociedade, sobre a política, sobre o comportamento do homem, da mulher. Muito legal. Muito legal mesmo. Aqui a gente está exibindo a abertura de Corrida do Ouro, como a gente acabou de falar, tema super... super atuais. Nossa, na Corrida do Ouro, a gente... veja outro elenco maravilhoso que a gente tinha ali, Sandra Brea, Iona Magalhães, atrizes que não estão mais conosco, mas grandes ícones da televisão brasileira que marcavam as novelas brasileiras. E eu, nessa época, não estava começando, porque eu comecei em 65... 64, 65. E eu era uma principiante, eu comecei fazendo figuração. As pessoas que não sabem são aquelas pessoas que ficam atrás das cenas, preenchendo e colaborando com a cena dos atores. e daí eu comecei como atriz, observando isso. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu sou de São Paulo, aí sim, eu comecei a fazer as novelas com esses grandes atores e já tinha um pouquinho de experiência. Então, era uma troca maravilhosa que eu trago até hoje. Hoje, quando eu vou buscar um papel novo, eu tenho na minha biblioteca cerebral todos os dados, de repente, dos vários personagens que eu fiz que sempre podem colaborar. Olha aí, outro grande, grande trabalho. Exatamente. Aqui a gente vai ver agora uma cena da Jerusa e da Malvina. Que, no caso, para quem não lembra, foram interpretadas por você e pela Elisabeth Savala. Vamos ver um trechinho. Pois é. Veja aí um grande, um grande, um grande escritor. Exatamente. Mais uma adaptação, como a gente está falando. E eu já tinha feito, inclusive, Jorge Amado, no horário das seis. Sim. E a novela de época, de repente, olha aí, que ajuda muito também, que não é fácil de fazer, porque você tem que pesquisar a maneira de vestir, a maneira de falar. Eu tinha na Savala, de repente, eu já tinha uma... Esse Savala era o primeiro trabalho dela como atriz. Então, é muito marcante para ela e para mim a troca, o apoio que uma dava para a outra. Ela trazia o frescor da atriz com a primeira experiência e eu, com a minha pouca experiência, a gente trocava ali em cena, que eu acho que é uma das coisas também que passa para o público. Sim, com certeza. dá certo, porque o nosso trabalho você não faz sozinha. Nosso trabalho você faz trocando energias, trocando olhares, trocando emoções. Uma direção consegue tirar da gente, de repente, aquela coisa declamativa. Olha só, e os quadros com a câmera preta e branca ainda. A gente tinha poucos recursos, então, nós, como atores, é que ajudávamos a tecnologia. Exatamente. Como os diretores nos faziam. Inclusive, eu acompanhei que o Herval Rossano sempre inovava, você sempre confiou no trabalho dele, isso ficava visível nas tramas. Os diretores antigos, o Herval, a Vansini, Talma, Paulo Miratã, eles tinham um bom gosto e uma coisa, uma rafinê na imagem, os quadros deles eram, as direções deles eram como quadros artísticos. você tinha como se eles quisessem pintar com o texto e com as emoções e com os diálogos bonitos. Sim. Maravilha. Vamos aqui para o próximo agora. A Moreninha. essa aqui, nossa, eu acho que foi uma das primeiras novelas que os atores foram, que deram uma externa na locação verdadeira, né? Sim. Ilha de Paquetá. Então, foi uma experiência maravilhosa você viver a história que se passava, que foi escrita de uma menina, de uma família que morava em Paquetá. E a delicadeza e o requinte de cenário, de figurino, da maneira de interpretar, olha aí, as pausas, os olhares, foi uma das coisas mais lindas que eu acho que tocou o brasileiro. A gente tinha aí, olha, o Mário Cardoso junto ao... Marco Nanini. Nossa, o Marco Nanini, esse ator que ele se reinventa a cada trabalho, até hoje, na ativa, ele supera a cada trabalho. Era uma coisa muito linda. Eu me lembro que a gente se transportava para um outro mundo quando a gente gravava Moreninha em Paquetá. Olha aí, minha querida amiga também, Natália do Vale. Natália do Vale. Natália do Vale. Todas nós ali. Tinha um tempo diferente também, que eu acho que ajudava o público celebiar, que também fez grandes trabalhos, que fazia com que o público entendesse e absorvesse melhor o diálogo e as cenas que a gente fazia e aquilo que a gente dizia. Hoje, o mundo anda muito rápido. Exatamente. Tanto que, referente às novelas do Monel Carlos, que sempre fizeram muito sucesso, nas últimas, esse novo público, se pode ser chamado dessa forma, naqueles grupos de estudo que a Globo faz para avaliar o comportamento, os resultados, eles falaram que as histórias estavam sem ritmo, porque eles achavam que tinha que ser mais rápido. Só que, se você for observar as histórias de antigamente, eram muito parecidas, ou seja, o público mudou essa percepção de acordo com os novos conteúdos que ele está consumindo. Mas as histórias continuam lindas. O pessoal quer mais agilidade em alguns momentos. É verdade, mais agilidade porque algumas coisas estão meio óbvias. E se você faz uma pausa, a pessoa diz, se dorme, esquece, olha para o telefone, pega um copo d'água e, na época, não. Na época, como a vida era mais tranquila ou menos corrida, você tinha aquele tempo dos horários das novelas, das seis, das sete, das oito e das dez. Você tinha, era um tempo para você relaxar e descansar. Exatamente. Aí, eu coloquei agora de 76, parceria impressionante com Cláudio Cavalcante em O Feijão e o Sonho. A gente se parou uma cena bem especial onde havia uma declaração entre vocês dois. Vamos rever aí. Nessa novela, eu me lembro que eu fiz a personagem desde mocinha até os 45, 50 anos, tanto que eu pintei o cabelo de branco. Sim, o pessoal vê, né, o cuidado com a caracterização. E o Cláudio, um parceiro de uma sensibilidade. Nossa, eu sinto muita saudade. A gente tinha uma sinergia muito boa. Eu fiz muitas novelas com o Cláudio. E nessa novela, apesar de algumas pessoas não perceberem, você tinha ali uma coisa da mulher, do homem romântico e com a mulher mais realista e materialista e preocupada com... Exatamente. Tanto que teve uma fala que chamou muito a atenção das mulheres que em determinado momento uma parceira de cena, ela fala ele é tão romântico com questões de livros, é bem romântico mesmo. Aí o seu personagem fala mas comida a gente come, livro não. É isso aí. É por isso que a novela, o livro, o romance se chama O Feijão e o Sonho. Porque você pode e deve sonhar sim, mas não pode esquecer que a realidade às vezes é mais dura ou é mais... Ela tem que te deixar mais desperta, mais ligada nas coisas. Foi uma coisa meio prematura e a gente vê ser uma mulher para tomar essa atitude. Você vê que aí já tem um caminho para... Hoje se fala tanto da mulher com mais iniciativa, com mais... Enfim, com mais peito para entrar nas coisas. Eu acho que no fundo ela sempre... A mulher sempre foi assim. Ela sempre teve um pé no chão. Eu não sei se é o lado o fato de poder... Principalmente as que são mães que têm... Que vivem um momento muito doido, né? No fato de você ter um filho, de ter um filho... É, porque você falou agora dessa questão de família, antes falavam que a mulher tinha uma jornada dupla. Hoje estão falando que ela tem uma jornada tripla. É, eu não dramatizo muito assim, não, porque eu, apesar de ter saído de uma... Olha aí, aí vem uma outra que é uma mistura disso tudo, né? Exatamente. Dona Xepa recentemente ganhou o remake pela Record TV. Isso. Que é aquela história, né? A filha com vergonha da mãe, que, enfim, tem muito carinho, o amor, né? Como toda mãe e sustenta a família, né? Apesar de tudo. Essa é a ambiciosa que quer tudo fácil, né? Dona Xepa. Exatamente. Aquela mulher que é liberal, que não precisa de homem do lado, que tem vergonha do status da família, que a mãe quer feirante e ela quer casar com um homem rico, ela quer ir pra frente e que mostra no final que fica sozinha. Exatamente. Toda ela tem uma finalidade ali também. Se você bate muito de frente com as coisas, você pode ficar sozinha e não tem quem apoia, não tem ninguém ao seu lado. Exatamente. Aqui a gente tem Maria Maria, mais uma, com Cláudio Cavalcante. a gente vai colocar aqui no finalzinho do primeiro capítulo, onde, no caso, os pais vendem ela, mas que ele, enfim, trata ela de uma forma muito gentil. Isso é uma coisa, você veja, um romance de Maria, você tem aí a história de que acontece até hoje em alguns lugares. A família, para sobreviver, vem de uma filha que tem filha gêmea, vem de uma filha para sobreviver e essa menina leva com ela as marcas e o sofrimento e pode encontrar, de repente, um ser humano como era o personagem do Cláudio, um ser humano honesto, um ser humano bom, um ser humano que não era do mal e que ajuda a ela. Sim. No entanto, ela tem uma irmã que não sei como tem um outro estilo de vida e tem um temperamento de repente mais frio, mais insensível. Esse trabalho foi muito, não difícil, mas foi muito sensível, foi de filigranas, porque na época nós não tínhamos a tecnologia de hoje para fazer as gêmeas. Então, era muito difícil fazer em um determinado momento em que as duas Marias se encontram, fazer o diálogo eu comigo mesma. Sim, sim. Mas havia uma colaboração tão grande da equipe do Herval, do Elenco, e uma boa vontade tão grande e a novela sendo tão aplaudida e bem aceita, mas foi muito difícil de fazer. E mostra um lado do Brasil também que é muito legal, da parte da seca, da pobreza. Sim, exatamente. Você chegou a falar dessa questão de venderem filhos para se sustentar, mas infelizmente para sustentar vícios também. tanto que na novela Duas Caras o Agnaldo Silva mostrou, através do Dalton Big, o pai que vendeu o filho para sustentar o vício do álcool. Então, é uma realidade muito triste. Até hoje, se a gente for olhar os argumentos e os conteúdos das novelas antigas, elas se mantêm nas novelas de hoje, só que dentro da realidade que a gente está vivendo. Na época, quando são romances escritos, não, você segue apesar de ser uma adaptação livre, você segue o que o romance, o que o autor escreveu. Mas hoje há uma liberdade, por isso, mais capítulos, as novelas têm mais capítulos, para a gente ir testando e experimentando o público para ver o que ele quer ver daquele emaranhado todo de história, de personagens. Por isso, ficam esperando a aceitação às vezes de um vilão, de um personagem que não é tão positivo. Agora, um usuário aqui falou de quando é a novela. Essa última novela era de 78 e está falando sobre a questão das reprises. Pelo que a gente conversou, do ritmo das novelas, talvez elas não sejam reprisadas ou reapresentadas, não vale a pena ver de novo, só que agora tem a plataforma Globoplay que vai lançar 150 novelas e o canal Fechado Viva. Então, em breve, a gente pode rever esses trabalhos e quem não teve a oportunidade de assistir vai poder ver. Aqui a gente está exibindo a abertura de Olhar e os Livros do Campo de 1980. Aí a gente tem a história. Eu acho que trazer essas novelas é muito importante exatamente para fazer a mesma coisa que elas fizeram na época. Trazer o jovem, se bem que o jovem não assiste muito a televisão, mas assistir através do Globoplay, do seu computador ou da sua coisa, os romances, adaptações de romances e ter uma ideia, uma informação maior e poder fazer comparações. Eu gosto muito de ver, eu gosto muito de fazer as novelas atuais que são mais a tecnologia toma conta, mas quando a gente vê uma novela como essas antigas, a gente simplesmente vê com mais atenção são coisas que você não conhece, você não está acostumado a ver tanto no cinema como na televisão. Então, elas chamam atenção a seus reprises por causa disso, essas coisas do Globoplay. Eu tenho, nesse momento, por exemplo, a gente estava com o Clone no Viva e o Breg Chique também, é impressionante como as pessoas se surpreendem. Exatamente, tanto que com essas novelas, o Viva ficou na liderança pela TV fechada para ver como o pessoal realmente gosta. Aqui, novamente, mais uma parceria com o Claudio Cavalcante, vocês dividiram muitos trabalhos juntos e agora é a novela Terras do Sem Fim. A trilha sonora já chega com tudo. Até como a gente traz essas novelas, tem muito do que acontece hoje. Em Terras do Sem Fim, do que acontece hoje, não. Dentro dos conteúdos do romance, é a nossa história. A personagem era masculinizada no sentido de que o pai era um do norte, era um como é que ele chamava, um capitão do norte e o desejo dele era ter um filho homem para seguir a carreira dele. E ela era uma mulher forte, tanto que eu vou colocar aqui uma cena de um tiroteio e o pessoal vai poder ver como que ela se comportou. E ele teve uma mulher. Então, ela, de repente, era muito dura, fria, não cedia, por exemplo, ao charme do personagem do Claudio Cavalcante, que se apaixonava por ela. Ela se vestia, como você pode ver, ela se vestia só de cores escuras. Sim. tinha... É isso que eu estou dizendo. Para mim, essas coisas, as coisas que acontecem hoje não são muita novidade, porque a gente já viu isso em outros trabalhos e lendo e pesquisando outras coisas, entendeu? Tudo que acontece hoje já aconteceu de alguma forma em algum dia, em alguns anos atrás, em algum momento, em algumas histórias. Exatamente. eu estou... Só para falar para o pessoal sobre estar passando rápido, é porque, infelizmente, só tem uma hora. Então, eu quero que o pessoal reveja o máximo de trabalhos possíveis. A gente já está na metade do tempo, em 30 minutos, e a gente agora, em 84, vai rever a novela Livre para Voar. Livre para Voar. Olha só, gente, aí já estamos numa novela mais moderna. foi a primeira novela que eu fiz com o Cassinho, essa apaixonada. Eu não me lembro muitas coisas, mas eu me lembro que a gente gravava perto de uma estrada de ferro, em Niterói, e o diálogo e o conteúdo da novela, eu não... Você veja, se o público não lembra, eu que fiz não lembro, imagina o público lembrar. Então, nessa cena, você está se sentindo envergonhada, né? Enfim, da forma como se expressou para o amor, que tinha essa questão da mulher guardar sentimentos ou não demonstrar como ela realmente sentia, e ele não, falando que gostou, que realmente ela tem que expressar isso que gosta muito dela. E no caso aí, sendo muito mais velha que ele. Exatamente, exatamente. Esse detalhe, que ela tinha vergonha ou ela fica muito mal por causa disso, por ele ser mais jovem. Aí mais, você vê mais uma coisa que acontece muito hoje, de repente, mulher velha com homens mais novos. Eu já comentei, eu inclusive comentei com isso com alguns atores, né? Por exemplo, Rodrigo Veronese fez par com a René de Villamont e no caso, a Suzana Vieira com o Kiko Pissolato. Aí o pessoal chegou a comentar, né? Que geralmente, eles aceitam um homem mais velho com uma mulher mais jovem. Agora, no caso da mulher, é mais complicado, né? Eles dois foram exceções. Mas realmente é isso. Tanto que, por exemplo, Tony Ramos com a Maria Fernanda Cândido foi super bem aceito, né? Isso. É por isso que eu estou dizendo. Hoje, o que ajuda nas novelas, porque tem mais capítulos, e os autores colocam, demoram mais tempo para definir o que vai acontecer com os personagens, esperando o retorno do público. Naquela época, não tinha como. Então, você tinha que fazer e tinha que fazer com convicção a história dos personagens. Entendeu? Hoje, eu percebo muito que aí fica assim, alguém fala assim, não, não pode, não, não gosto de fulano com ciclano, daquele personagem com aquele personagem. E aí, você vai mudando a história. Naquela época, não tinha como mudar. Você falou... Exatamente. A história também da Olhar os Líderes do Campo, que é outro romance maravilhoso do Érico Veríssimo. Aí, a gente já está em Black Sheep, eu acho. Isso, exatamente. Estamos em Black Sheep. No Olhar os Líderes do Campo, a personagem era a primeira mulher que se formava em medicina. Era a única mulher da turma dela que se formava em medicina. Também era uma coisa adiante do seu tempo. Com certeza, com certeza. E aí, também levava para dentro da novela toda a imigração de vários, de italianos, de alemães, de portugueses para o sul do Brasil. Se passava no sul do Brasil. Eram umas informações muito interessantes também. Agora, a gente vai rever uma cena da novela Breg Chique, onde o Cláudio, personagem do Raul Cortez, oferece dinheiro para a Zilda. E, inclusive, a Fá Soares, que está na live, observou que a caça aqui está lá atrás. É isso mesmo. Vamos rever essa cena. Você sabe que nessa novela eu fiz essa personagem aí e, de repente, eu assisto hoje e falo assim, como é safadinha essa Alfa 3. É Alfa 3, exatamente. Dividia com a Marília Pera e a Glória Menezes. Só no meio da novela que se descobriu que ela era a Alfa 3. que tinha um, dois... E a cena é hilária, as três desmaiando. Uma acorda, a outra desmaia. Todas. No entrosamento com Marília e com Glória Menezes nessa novela, a direção do Jorge Fernando, é muito sutil. É dentro de um humor muito sutil. E quem acompanhava a trama via que realmente todos estavam entrosados. É, todos. E é bem diferente a forma de interpretação. Eu, quando vejo essa novela, falo assim, nossa, como eu estou diferente, estou mais ágil, de repente, no diálogo, no olhar. Aí já tinha um outro ritmo a novela. É humor, uma novela mais de humor também. Sim. Cassiano Gapos Mendes amava a comédia. Nossa, Cassiano não foi o meu primeiro diretor. Foi ele que me convidou para ir para Tupi. e foi a primeira novela que eu fiz. Foi na Tupi de São Paulo com direção do Cassiano Gapos Mendes e tem um carinho muito grande pelos dois filhos dele. O Cassinho e o... E o Tato. E o Tato, Gapos Mendes. Muito legal. Muito legal. É assim, o conteúdo é tão bom que se a gente nos atentar, passa o tempo, a gente nem vê. Vamos avançar. Essa novela tinha cenas grandes de três páginas. Sim. Era um ritmo ágil, não era rápido, mas era ágil. Exatamente. O Beijo, o Nathine, com as três juntas, ele já tinha um ritmo ágil. Aqui a gente tem agora os bastidores da novela Vida Nova. O pessoal pegou o seu comentário. Vamos ver como que foi isso. Já não curtiu o cenográfico? O diretor grava cenas com um novo personagem, interpretado por Cláudio Corrêa Castro e com a autora do mercado, Marieta e Gema. A Gema. Pois é, a Gema. Eu achei até muito estranho quando a gente trabalha para fazer essa novela. ...tem mais, tem mais um pouquinho mais a sério. Dentro da narrativa da história dela, ela foi um pouquinho mais profunda, mais a fundo, principalmente porque a gente tem muitos elementos do personagem, mas no decorrer da novela ficava meio por cima. Você foi bem inciso, não tem nada a ver comigo. Eu sei porque era uma italiana, uma italiana de repente para fora, uma italiana diferente, exuberante, com decotes, e eu vinha sempre de personagens mais discretos e comportados. Sim. E com Osmar Prado, que foi também, que eu fiz mais duas novelas com ele depois. E essa novela mostra uma cena bem difícil que eu fiz também, que é um parto, que ela tem um filho que nasce morto. Então, você vê que as novelas antigas têm detalhes e coisas da vida real feitas de uma forma que não choquem as pessoas, que não... não é que eu ache que tenha censura ou alguma coisa, não. Mas eu acho que o público tem que ser levado pela emoção, não pela agressão das cenas, entendeu? Sim, sim. Aqui a gente tem agora Sonho Meu. Inclusive o Fabiano Miranda, a gente chegou a fazer a live ontem, que fazia uma das crianças da trama. e aí mostrando uma exibição em Portugal, pela SIC. Essa é a Patrícia França. É a Patrícia e a menina que também já fez uma live outro dia. Hoje ela é uma psicóloga, uma psiquiatra, uma doutora. Ah, a bonitinha aí. Eu fazia um personagem muito desagradável. Ela era uma dona de um orfanato, de uma coisa de crianças e ela não era muito boazinha não com as crianças. Ela era muito chata, muito antipática. As pessoas me chamavam de bruxa. Imagino como é que abordavam na rua mesmo. muito bom fazer quando você faz um personagem muito negativo, muito com características de agressividade, de maldade, você fazer com uma... simulando que você é simpática, é educada, é delicada, porque aí as pessoas ficam com mais raiva ainda de você. Sim, com certeza. Exatamente isso. Tinha uma carinha toda assim, mas ela era... Ela é braba. Sim, exatamente. Agora a gente vem com A Justiceira, minissérie aí com a Malu Mader. Pois é, a minha querida Malu, que a gente fez a minissérie Elos Dourados também. Sim. A Justiceira, você veja que tem uma imagem física minha bem diferente. foi a pedido do Daniel Filho, como ela era uma chefe de uma... de uma... era uma policial, uma chefe secreta de pesquisa, Malu vazia, uma policial. A gente... A minha cara, de repente, não tinha muita expressão. Ela era fria também, era fria, mas ela não era má, ao contrário. Ela resolvia grandes problemas e os grandes crimes que aconteciam na série. Ela tinha o centro, eu não sei como é que chama hoje, mas tem um nome central de polícia, com a Malu sendo a policial ativa e ela sendo a chefe. Exatamente, isso mesmo. Ela era muito fiel. A única coisa que eu não gostava muito nessa que a gente tinha que manipular arma e eu, até hoje, tenho muito incômodo com essas coisas de arma, mas daí foi mais a... mais uma... uma coisa que a carreira colocou, que o trabalho de atriz me colocou, né? Você tem que... desafios, né? São um tipo de desafio, porque arma é uma coisa muito desagradável, né? É perigoso também. que pensam... Pois é, eu sou contra qualquer tipo de arma, eu acho que a arma mais forte e que pode resolver e solucionar as coisas é a palavra. Se você souber falar, você, às vezes, é mais... e a arma é muito incômodo, muito incômodo. Aqui a gente está, é no final dos anos 90, em 99, uma cena da novela Suave e Veneno com a Irene Havashi e, novamente, a Patrícia França. Eu fiz uma... me lembro que você falava sobre o cigarro, que era a proibição de repente, começou a se falar muito sobre câncer, né? De pulmão. Sim. O meu personagem era uma fumante inveterada. Então, nessa cena, ela falou isso, meu vício é outro. É. Referindo-se ao cigarro. É. E aí, inclusive, ela se tornou, de repente, uma personagem que mostrava quanto o cigarro fazia mal, né? Sim. E havia, na época, uma campanha contra o cigarro e o personagem fumava muito, fumava muito. E com a minha querida Irene Havashi, que, nossa senhora, é minha irmã, minha irmã de vida. Agora a gente entra nos anos 2000. Agora, muitas pessoas estavam pedindo aqui pelas mensagens para falar da Edna, está aí, o clone, um fenômeno de audiência. A Globo, inclusive, ela está no seleto grupo de novelas que foram exportadas para mais de 100 países. Até hoje, a Globo exportou A Vida da Gente, Da Cor do Pecado, o clone e a Avenida Brasil para mais de 100 países. O clone foi pedido para 101. ou seja, é um fenômeno, né? Ela é muito, realmente, no mundo inteiro, até hoje, quando eu viajo de férias... E quem consegue passar indiferente por ela? No Brasil inteiro me chamam de Edna, de Edna do Albier. E ela é uma mulher, de repente, que compactua uma coisa muito doida na época, que é a clonagem, né? Sim. Ela apoia mas mostra até o final da novela também a ousadia e o erro do personagem do Albieri por ter feito essa experiência sem... A Edna apoia, mas, no final, ela acha que ele errou, errou, Errou porque mexeu com, eu acho, que o central. e o personagem da Giovanna Antonelli, a Índia, o cenário, o universo dos indianos, dos indianos, não, dos... Marroquinos. Marroquinos. Gente, é uma coisa linda a educação, a sociedade, o comportamento dos homens, das mulheres, o pensamento deles, a religião, a rigidez com as mulheres. É uma novela, nossa, a Gloria Pérez, ela realmente arrasou nessa novela. Arrasou mesmo. E ela tem essa novela o problema das drogas, da dependência de drogas que, até hoje, a gente tem aí que é considerada uma doença. Na época, eu me lembro que ela mostrou e até hoje não se fala nisso, mas é uma doença que a pessoa tem. não é passageiro, não é dizer que você vai se... ficar bom da dependência. Você não vai ficar bom, você fica em remissão, você fica... Você pode parar de usar droga, mas você é como o diabetes, entendeu? Não tem cura. Não tem cura. Algumas pessoas não são... não têm esse problema no corpo, né? Da dependência. mas outras vai pro resto da vida. E ela mostra como muita... uma família, né? Uma desestrutura, uma família inteira. Exatamente. Tanto que falou, né? Que não é uma pessoa que fica doente a família toda. E é verdade. Temos um Juca de Oliveira aí com o seu drama da clonagem. É, tanto que você usou uma expressão que o personagem do Stênio Garcia também usava, né? Que ele brincava de Deus. Exatamente. É exatamente isso. Você, de repente, fazer uma... uma outra pessoa sem... sem... achando que é Deus, não pode, né? Essa criatura vai sofrer pro resto da vida porque não sabe da onde ele. Exatamente. Aqui eu coloquei a minissérie, né? A Casa das Sete Mulheres que, inclusive, é uma adaptação de um livro. E o pessoal, durante a nossa reunião, falou que, pra eles, foi o papel mais desafiante pra você e é que eles viam amargura na personagem. Você concorda com eles? Concordo na personagem, sim. Uma amargura muito grande. Foi num momento e também, juntando, assim, a minha parte pessoal, foi num momento difícil da minha vida e a Casa das Sete Mulheres me trouxe, digamos que foi um remédio pra minha... pra minha... pro meu renascimento como pessoa, como mulher, porque ela me resgatou o prazer da interpretação. Eu vim, assim, achando que estava me repetindo nos personagens e, de repente, me caiu a Maria, que é... Nossa, é uma mulher que não se justifica e se justifica. Inclusive, eu pausei pra gente rever a cena. Essa é a primeira cena. Na primeira cena, o personagem fica muito bem identificado. Vamos ver o que você fala pra ela pro pessoal entender, né? Por que que, desde o começo, já descobriram, né? A essência do personagem, toda a dramaticidade. Olha como ela trata, né? O personagem da Mariana Chimenez, né? Que é a própria filha dela. Ou seja, fria, dura. Tem uma... Uma outra cena também com a... Olha, o osso realmente está... É uma pedra. Sim. A expressão é pedra. Exatamente. Tem uma outra cena com a... Com a Samara Filipe, essa aí também, que ela... Que ela é muito violenta. Ela descobre, ela quer saber se a filha é virgem ainda ou se não é. Ela é de uma maldade. É uma mulher que sofreu muito, né? Que não foi amada, que foi... Enfim, nos primeiros capítulos ela perde o marido. Na verdade, todas as mulheres da Casa das Sete Mulheres são personagens muito fortes, muito profundos, que enfrentam dentro de uma casa, né? Dependem a vida não só da casa como da região onde moram, já que os homens foram todos para a guerra. Então, só elas que podem resolver os problemas. O capitão não tem culpa dos desmandos do Império, irmão. E a fotografia é linda, né? Não, esse é Jaime Monjardim. Jaime Monjardim também. Eu agradeço a ele até hoje. Não, em grande elenco, né? Grande elenco. Eliane Jardini, Tiago Fragoso, Mariana Chimenez, Daniela Escobar, Samara Felipo, o Tarciso Filho, Murilo Rosa, elenco de ouro. Essa série, ela poderia ser um filme, né? Sim, Inclusive, aconteceu até uma coisa curiosa que as pessoas se identificaram muito com o personagem da Camila Morgado e queriam, né, que o Tiago Laceda terminasse com ela. E a autora falava, gente, eu não posso. No caso, é a Anitta Malfatti e o Garibaldi. Eu não posso alterar a história. É a Anitta Garibaldi, né? E eu não posso alterar a história. É a Anitta Garibaldi. E o pessoal querendo que o personagem do Tiago Laceda ficasse com a Camila Morgado, né? Ou seja, mostra como eles se identificam com as histórias. Gente, eu tô igualzinha. Sim, sim. A gente tá conseguindo te visualizar perfeitamente bem. Gente, ela é uma mulher realmente, é uma pedra. É uma pedra. tudo pra ela, apesar de ser religiosa. É tão engraçado isso, né? Você mostrar uma mulher que se diz religiosa, mas que é tão... os sentimentos são tão... o coração é tão endurecido, né? Exatamente. Faltam seis minutos. Vamos colocar aqui um trechinho da novela Caminho das Índias, que também foi outro sucesso. novamente a Glória Pérez. Foi vendida pra 115 países. Vamos colocar aqui essa cena. E a gente também tem um que você declama um poema em tempo de amar. Enquanto carrega, vamos ver você declamando um poema em tempo de amar. Foi muito bonito. a minha dor é um convite. A minha dor é um convite. Alívio, sou um roxo macerado. Opa. E essa... Só pra... Deixar no ponto aqui agora. Aí, pronto. Vamos rever você declamando esse poema e depois a gente revê Caminho das Índias. Tem apenas 30 segundos. A minha dor é um convite. Alívio, sou um roxo macerado de martírios. Tão belos como nunca os viu alguém. Esse triste convento onde eu moro. Noites e dias rezo e grito e choro. E ninguém ouve. Ninguém. Ninguém. É tempo de amor. É tempo de amar. Muito bonito. Muito lindo, sim. E agora, pra encerrar, devido a questão do tempo, já tá acabando, vamos rever aí uma cena de Caminho das Índias. Fiquei feliz. A gente conseguiu falar de bastantes trabalhos. Achei que eu não ia conseguir falar de quase nenhum. Gostei. E aí também, olha aí a outra criação, de repente, da Índia, porque é outra cultura que a gente não conhece e que me deu um prazer enorme de fazer uma indiana e entrar no mundo dos indianos junto com a minha querida Juliana, que é a minha filha, sempre faz a minha filha. Essa é uma outra novela também de uma direção e uma cenografia, um comportamento. Muito obrigada. E lembrando que vocês repetiram a parceria, vocês repetiram a parceria agora em A Dona do Pedaço, do Valsão, de Carrasco, e um que a gente não chegou a comentar, que você fez a temporada de 96 do Malvino Salvador e é justo o que você falou, que essa troca de experiências, o que você espera desse novo desafio? Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz aí, vou entrar no universo jovem, dos jovens, porque a malhação é a história de jovens, do comportamento dos jovens hoje, e eu faço ali uma pessoa de experiência. Então, eu espero que vocês gostem e que eu leve para vocês mais histórias, mais histórias, que façam com que vocês passem esse momento que a gente está mais tranquilo, mais leve. E muito obrigado pelo seu convite, obrigado a todos que pediram aí a live, muito obrigado mesmo, foi uma experiência muito gostosa. Eu que agradeço, com certeza hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, tá bom? E como eu falei, essa live, ela não vai desaparecer em 24 horas, até então, ela sumiu, depois de 24 horas, mas agora não, agora elas ficam salvas no IGTV, que é uma parte do canal do Instagram, que a gente consegue ver e rever esses vídeos. Então quem quiser ver ou rever, assistir, vai poder acompanhar por lá, tá? Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Tá bom? Beijo. Beijo.